E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e tô aqui ó, com esse iPhone 8 relançado em 2022 com o processador do iPhone 13, chamado de iPhone SE 3ª geração, porque só a Apple consegue fazer esses absurdos, tipo vender um iPhone 8 ou esgotar as unidades do seu iPod Touch em 2022 depois de anunciar que ele não será mais fabricado. Eu disse que ia comprar um, eu comprei e pelo jeito eu não fui o único. E é isso mesmo galera, o iPod Touch 7ª geração, o último já lançado, esgotou nos Estados Unidos. Assim que eu vi a notícia, eu fui atrás de comprar um pra mim e aqui no Brasil o de 32 GB está saindo R$ 1.610, e dá pra você escrever seu nome, o de 128, R$ 2.368, por uma coisa que o seu celular pode muito bem fazer. Mas lá nos Estados Unidos eu consegui um por R$ 149, e mandei entregar lá nos Estados Unidos mesmo e agora eu vou trazer ele pro Brasil. R$ 149 com o câmbio de hoje, que dá mais ou menos R$ 762, não é barato. Só que é uma forma de comprar pagando metade do preço do Brasil ainda hoje. O preço na Apple Store é de R$ 200, eu consegui um no eBay por R$ 149. Então R$ 200 e esgotou, sairia uns R$ 1.100, mais ou menos, aqui no Brasil R$ 1.600. Eu paguei menos de R$ 800 pila no meu, e pra fazer essa compra eu usei o cartão da Nômade, porque aí eu só paguei 1.1% de IOF e 0% de Spread, porque estamos na campanha de 0% de Spread. E em breve terei aqui no museu do canal um iPod Touch de 7ª geração, e também vou comprar outros modelos do iPod, vou deixar ele sempre carregadinho pra eles sempre funcionarem. Junto com o iPhone 8 de 2022 aí, esse iPhone SE de 3ª geração, a Apple fazendo absurdos. Bicho, esgotou em poucas horas. Sorte que logo que eu vi a notícia, eu fui comprar, ó, iPod Touch Out of Stock. Só que se você digitar aí, não tem mais, galera, a Apple conseguiu vender todos os iPods. Então, se ela queria parar de fabricar e queria acabar com seus estoques, vai vender só enquanto durar os estoques, e não foi só nos Estados Unidos, ó. Nos Estados Unidos não tem mais, só que tá vendendo rapidamente no mundo inteiro. Aqui no Brasil, dói demorar mais pra vender, porque R$1.600 dá uns R$350, né? Bem mais caro, quase o dobro do que custa lá fora, e o dobro, mais que o dobro do que eu paguei num preço bom aí que eu achei no eBay. Mas no mundo inteiro já tá ficando sem estoque. Já acabou nos Estados Unidos, e, ó, todos estão esgotados pra entrega online nos Estados Unidos. Você ainda consegue comprar em algumas lojas físicas que ainda tem. Na Best Buy e na Amazon ainda tem alguns, mas algumas cores já acabaram. E no eBay tem aí novos e usados, que foi o jeito que eu comprei open box, né? Não era lacrado, mas bem novinho, nota 10 barra 10. Nos Estados Unidos, na Inglaterra ainda tem, na Apple Store, mas várias cores e gigabyte já estão esgotados, como o Pink 128, o Ouro 256 e o Red só tem 32 gigas. Na Amazon tá tendo um desconto bom, mas também já tá esgotando. Lá na Austrália, ó, também já não tem mais de 32 gigas de nenhuma cor. Só tem aí de 128 e 256 também não tem mais. Na Alemanha já tá esgotando, cara, todos os grandes mercados da Apple, o iPod Touch tá voando, porque as pessoas estão aproveitando. Então, se você quer aproveitar e comprar produtos duvidosos, como o iPod Touch, ou qualquer outro produto, eu recomendo muito você usar a Nomad. Tem cupom aqui do canal, é claro, mas não só por isso. Eu comecei a usar, fiz alguns testes. Depois que eu recebi meu primeiro produto, é que eu vim aqui falar pra vocês a primeira vez sobre ele, porque eu comprei e saiu muito mais barato. Eu paguei 1.1% de IOF e tá 0% o spread. Então, se o dólar tiver 5 reais, você vai pagar apenas 1.1, cara. Vai sair 5 e 5 o dólar, você vai pagar 5 centavos. Se você for numa casa de câmbio e sacar esse valor, comprar dólar, você vai pagar, se o dólar tiver 5 reais, você vai pagar no mínimo 5,20, 5,30. Então, a cada 1.000 dólares, você economiza uns 700 reais usando a Nomad. Claro, eu comprei um iPod Touch, é um produto bem barato, mas eu vou comprar cada vez mais coisa, o Google Pixel 6a que tá chegando, os novos iPhones, quando eu for pra lá, eu vou levar o cartão pra usar, né, na minha carteira virtual ou em outra plataforma que eu use. Então, galera, eu recomendo muito, funciona no Apple Pay, no Google Pay, e foi assim que eu comprei o meu iPod de sétima geração antes de esgotar. Eu peguei o de 32GB usado e tô tentando pegar o de 128GB novo, porque realmente eu vou usar ele pra ir na academia sem distrações, pra ir fazer corridas sem distrações. Dá pra usar um smartwatch, mas um iPod Touch é um iPod Touch, né, galera? Leve, lindo, elegante, vai chamar a atenção por ser uma raridade daqui a uns anos e quem sabe ele valorize bastante no futuro. Mas é isso, galera, comprei, paguei metade do preço do Brasil, não paguei 7, 8% de IOF, muito bom, comprar com a Nomad, recomendo, e eu disse pra vocês que ia esgotar, né? E esgotou mesmo, ia vender, a Apple consegue vender não apenas um iPhone 8, renomeado aí em 2022, mas ainda consegue vender iPod Touch, galera, mesmo que pareça uma insanidade. Eu fui um dos loucos que comprou e tá esgotando em todo lugar do mundo. A Apple vai conseguir fazer uma bela receita de um produto que ela nem teve que relançar. Só avisar que não vai fabricar mais, que todo mundo saiu correndo atrás de garantir o seu antes que esgote. Você compraria um iPod Touch em 2022? Me conte aí. Se você ainda não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa o seu like e eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu!